Minhas caras, meus caros, o presidente Jair Bolsonaro está tentando sair daquela bolha de radicalismo, de extremismo, em que ele se meteu tanto lá em Brasília, como também com os seus seguidores nas redes sociais, esse bando de malucos que prega as coisas mais exóticas. Aliás, estão estimulando no 1º de maio manifestações públicas, mais ou menos, para cobrar que Bolsonaro seja declarado uma espécie de César do Brasil. É difícil. Há duas semanas, o presidente se encontrou em São Paulo com um grupo de empresários, num jantar, já nessa tentativa de demonstrar que está se articulando com os setores da sociedade. Ontem, terça-feira, Paulo Skaff marcou uma reunião virtual com outro grupo de empresários. O presidente falou com Abílio Diniz, com André Gerdau, com Fábio Coelho e José Hermílio de Moraes. Afirmou a esses representantes do empresariado que não tem a CPI da Covid, que está comprometido com a reforma administrativa, com a reforma tributária, essas coisas que empresários gostam de ouvir, ou porque coincido com a sua agenda, ou porque muitas vezes apenas são temas de bom senso. E tentou afetar ali normalidade e controle da agenda. Obviamente, não é bem assim. Vejam a questão orçamentária. O governo deu um jeitinho ali de combinar com o Congresso, uma maneira de furar o teto. E aconteceu. Aliás, acatou até uma proposta original de um senador petista, para que, por exemplo, os gastos do Pronamp, que é aquele programa de manutenção de emprego e eventual corte de salários, redução de salário temporária, os gastos com esse programa, por exemplo, vão ficar fora do teto. Ficando fora do teto? Estão furando o teto, mas com autorização. Sim, é que os parlamentares querem o dinheiro para suas emendas impositivas. Isso foi aprovado lá atrás. Eu diria que se o Congresso estivesse com outro comando, especialmente a Câmara, talvez se pudesse negociar isso. Ah, então vamos deixar esses 16 bilhões das emendas para lá. Mas foi Bolsonaro que escolheu governar o país com o Centrão. Ele se mobilizou para derrotar, por exemplo, o candidato do Rodrigo Maia. E o Centrão topou, digamos assim, participar, entrar no barco bolsonarista? De olho nisso que considera uma vantagem. Não é? Então são escolhas que o governo fez. Agora, que o teto está furado? Está. Paulo Guedes diz, não, é possível a gente cuidar do orçamento mesmo assim. Tomara. Os empresários também estão preocupados com a questão ambiental. Tanto é que o presidente topou, hoje, quarta-feira, fazer uma nova reunião virtual com outros representantes do setor que pretendem, digamos, dar dicas ao presidente sobre o assunto. A questão é urgente. A cúpula do clima começa agora, quinta-feira. Acontece na quinta e na sexta. O Brasil é um dos temas principais do encontro. Bolsonaro já se comprometeu com o Joe Biden a zerar o desmatamento até 2030. A preservar as comunidades indígenas. Acontece que a questão não é só de discurso, é de prática. Veja a situação miserável em que está o Ibama no país. Que simplesmente parou de aplicar multas. Ricardo Salles se solidarizou com o Madeireiros do Pará e conseguiu derrubar o superintendente da PF do Amazonas. Essas coisas todas contam no debate. Enquanto isso, temos o nosso ministro da Defesa, Braga Neto, numa solenidade militar, acenando com a possibilidade de um golpe. Não. Definitivamente é preciso que o Brasil descubra a modernidade. Quer dizer, o governo brasileiro. Igris o nome da Vynama. Vênama.